A comunidade católica se prepara para celebrar a festa dos padroeiros de Orofino, São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima. As festividades têm início já na próxima sexta-feira com o quermesse no Centro Pastoral João Paulo II. A programação religiosa será a partir do dia 4 de maio e a novena segue até o dia 13. Na programação, o concorrido show de prêmios que neste ano tem premiação em torno de 50 mil reais, inclusive com um carro zero quilômetro. Nesta quarta-feira, um dos organizadores, Paulo Inácio Moreira, em entrevista à nossa reportagem, trouxe mais informações sobre a festa. A programação da nossa festa terá início agora na próxima sexta-feira, dia 26 de abril, já com a nossa quermesse lá no Centro de Pastoral. E depois a nossa programação religiosa vai ter início no dia 4 de maio, com a nossa novena aos nossos padroeiros. E dará sequência até o dia 13 de maio. Nesse período, nós teremos quermesse 26, 27, 28 de abril. Depois, meio de semana, a gente dá uma pequena pausa, voltando com a nossa quermesse 3, 4, 5 e 10, 11, 12, 13. Então, portanto, são dez noites de quermesse para a nossa participação, com comidas típicas, com os nossos sorteios de prêmio, lá no nosso salão de festa. E eu gostaria de destacar também, Cláudio, este ano, o nosso show de prêmio do dia 12 de maio, que é o dia das mães. A partir das 12 horas, nós estaremos reunidos lá no Centro de Pastoral, com comidas típicas, o nosso salão de festa lá está aguardando você. E dentro desse show de prêmios, nós estamos com uma cartela, hoje já está sendo vendida aí em toda a nossa comunidade. E a cartela, este ano, ela está bem recheada de prêmios, com valor aproximado de 50 mil reais em prêmios. Então, nós temos lá um automóvel zero quilômetro e temos uma inovação, que é um sistema de energia solar instalado, valor aproximado de 12 mil reais. Então, você que, né, tem a oportunidade aí de adquirir a cartela para estar colaborando aí com a nossa festa, esteja aí à vontade, procura aí. Nós estamos já divulgando bastante, tem bastantes vendedores na região toda e nas cidades vizinhas também. Então, venha participar conosco desse dia aí, que vai ser um dia bem bacana, uma festividade muito boa. E um ano também especial, né, comemorando aí os 270 anos também, né, da nossa paróquia. Isso é fundamental, que a comunidade se reúna nesses eventos, que já é uma festa tradicional. Com certeza, né, no último dia 8 de março aí, nós estivemos celebrando aí os 270 anos de paróquia São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima. E foi um evento bem bacana na parte religiosa, com várias comemorações, participação aí de padres e também dos últimos paróquios, né, que fizeram parte aqui da nossa paróquia, que trabalharam aqui conosco. Entre eles, a gente destacaria aqui a presença do nosso bispo emérito, né, Dom João Bosco, que esteve celebrando conosco. Entre outros, padre Donizete, foi uma festividade muito bem comemorada, muito participada pela a nossa comunidade. Os nossos paróquianos abraçaram realmente esse aniversário de 270 anos. Tivemos uma participação muito boa. Então, eu espero que agora, como festeiro, né, este ano aí, a gente possa também contar com a participação aí da comunidade toda, nos colaborando, participando da festa com a gente, para que nós possamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos de manutenção da nossa paróquia, né. Nosso santuário é um santuário muito bonito, é um santuário grande, ele exige bastante da comunidade, né, na questão de manutenção. Então, essa manutenção do santuário, ela exige, por isso que nos força, nem sempre o dízimo, o dízimo da nossa paróquia é um dízimo muito bom. Ele nos ajuda muito, mas nem sempre com o dízimo a gente consegue cobrir todas as despesas, porque o santuário é muito grande, nosso centro de pastoral é muito grande. Tivemos que fazer agora algumas adequações para estar em conformidade, né, com as normas do corpo de bombeiro, e isso custou caro para a nossa paróquia, né. Então, é isso que a gente conta aí com a colaboração do pessoal. O pessoal é muito generoso, o pessoal de Urfina é um pessoal muito bom, o pessoal é muito acolhedor. Tem nos ajudado bastante com a doação de prendas, com a ajuda humanitária mesmo. Então, a gente tem sido muito bem recebido aonde a gente vai, todos os bairros que a gente visitou, muito bem recebido. E isso tem nos ajudado bastante, tem nos dado muita esperança que a nossa festa será muito boa.